Como vimos, o mosquito transmissor da febre amarela é o mesmo que transmite a dengue. E vale lembrar que apesar do verão ter acabado, ainda temos chuva e calor. Por isso, Cláudia Pratos está chegando aqui para conversar já com a gente, porque esses dois ingredientes ajudam e muito na proliferação do mosquito. Né, Cláudia? Bom dia para você. Bom dia, Pathy, para você. Bom dia para você também que está acompanhando a gente. Esse ambiente quente e úmido acelera o desenvolvimento do Aedes aegypti. E como falamos, ontem o outono é uma estação de transição. Ainda teremos dias de muita chuva e de muito calor. Hoje é um desses dias, primeiro dia inteiro que a gente tem do outono. Vamos ver como é que está lá fora. A gente vai abrir aqui a nossa janela para você, imagens ao vivo da nossa torre. Temos um balanço de como foi o verão. Impressionante o balanço, os números que a gente vai trazer agora. A estação se despediu com fortes temporais ontem à tarde. Teve muito granizo aqui em São Carlos pela região também. E esse foi um verão muito quente, tá gente? Em média, algumas cidades ficaram com 3,2 graus a mais neste verão. E olha só quanta chuva a gente acumulou do dia 21 de dezembro até ontem. Verão outono, digamos assim, deixa muita água acumulada onde não deve. Vou fazer uma pausa aqui na previsão do tempo. Vamos então voltar a falar desse primeiro dia de outono. Está bem quente por aqui hoje, né? Dia bonito, mas quente, né Cláudia? É calorão. Esse comecinho de estação ainda vai ser assim, viu? De altas temperaturas. Vamos fazer aquele nosso giro por seis cidades em todas, gente. As temperaturas, olha só, passando dos 30 graus hoje. Começando lá do lado da parte...